Pensamento do dia. Como é que é possível, no século XXI, eu querer comprar o passe na minha zona, na zona onde eu moro? Passes que é barco e metro, mais nada, ao qual eu quando fui comprar, me disseram que na minha zona, comprando na minha zona, onde eu moro, que só há o passe, barco, metro e autocarro da minha zona. E eu fiquei. Como é que é? Até não existe o outro. O outro que sabe onde é que eu comprei? Em Lisboa. Porque em Lisboa existe a opção do mesmo passe, barco, metro, transportes, da zona onde eu vivo, ou não. Mas na zona onde eu vivo, e que eu fui comprar o passe, não tem essa opção. Como? Mas como? Como é que não tem essa opção? Mas em Lisboa tem. Como é que é? Ah, eu moro em Lisboa. É uma pessoa minha. Ou há aqui alguma coisa mal? Hum? Então, mas eu pago 60 paus todos os meses para isto? Já para não falar nos plenários, greves, o barco que tiraram na hora de ponta, que faz com que eu chegue, ou mais cedo, ao trabalho, que o patrão paga. Ou então, que eu chegue mais tarde e que depois tenha que ficar até mais tarde, para fazer esse tempo, já vai um gafanhoto. E... para compensar. Porquê? Porque esta gente parece que anda a brincar. Mas quando eu compro o passe, essa empresa está em dívida para comigo. Porque eu comprei o passe, para ter transporte, para usufruir do transporte, ou dos transportes. Sempre que me apetecer. Claro, conforme está no horário que a empresa mete.